MÚSICA 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 Tuto Ferraz descobriu a música quando criança. Aos 11 anos, começou a tocar bateria. Foi aluno do mestre Dinho Gonçalves, depois estudou com Lília Carmona. Na hora da faculdade, escolheu a música. Formado em composição e regência, foi para os Estados Unidos e passou dois anos em Los Angeles, completando os estudos. Lá, teve aula com grandes nomes da bateria, como Joey Porcaro, que gravou com Frank Sinatra e Sarah Bowen, e também Ralph Humphrey, que já tocou com Frank Zappa e Ol Jarrô. MÚSICA MÚSICA Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tuto Ferraz E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito bom, Big Band La Bond Agora, eu tenho mania de coisa em três Eu acho que a África Tem uma influência grande Em qualquer brasileiro E não ia ser diferente da música E a música africana Tem essa coisa do dois e do três misturado O tempo inteiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro Um, dois, três, um Tudo misturado ao mesmo tempo Em cima desse negócio Então, isso aí me deixa meio doido E aí, as músicas vêm assim Essa aí chama triple samba É um samba em três E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí O baterista E aí 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 Tchau, tchau. 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 O show de hoje de Tuto Ferraz é baseado no disco Funk Jazz Machine, lançado em 2013. Todas as composições são do baterista, que também produziu o trabalho. No palco, uma sonoridade afinada com aquele jazz clássico, imortalizado por gênios como Miles Davis, Bill Evans e John Coltrane. Claro que tudo isso sempre temperado com o nosso toque brasileiro. Tchau. 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 Obrigada.